Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo, já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho e o vídeo de hoje vai começar um pouquinho diferente porque eu vou fazer a introdução pra vocês de um vídeo mas quem vai assumir mesmo vai ser o Alan, então já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho que eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse vídeo. Gente, tô preparando um cafezinho aqui, ignora o barulho, tá? Fiz um pãozinho de queijo porque agora já são 6 horas, então a gente toma café da tarde geralmente esse horário, gente 5 e meia, 6, às vezes até um pouquinho mais tarde, sempre nessa base aí. E não sei se vocês tomam café da tarde mas aqui a gente tem o hábito de fazer isso. O que eu vou fazer? Vai ter uma mudança aqui em casa que não é uma mudança muito visível, assim, pra quem é de fora, né? Mas é porque não é só o visual que eu quero mudar dessa vez mas eu quero também fazer uma revitalização do telhado aqui de casa vocês vão falar assim, mas vanta o céu, o que que é isso? Vai mexer num telhado? Gente, eu não sabia disso e talvez você também não saiba mas o nosso telhado ele vai deteriorando com o tempo e com isso vai facilitando das telhas racharem, quebrarem e com isso ter goteira e até da umidade passar pro telhado a minha telha em específico é uma telha de cimento, quando eu comprei na época falaram que era muito boa mas depois, com o tempo, eu percebi que ela não era tão boa quanto falaram não e agora, eu subi no telhado esses dias colando, que a gente foi resolver alguma coisa que eu nem me lembro o que foi mas eu subi no telhado e o telhado tá muito feio o do fundo a gente fez um... precisou fazer um negócio nele, né? por conta do vazamento e aí tinha sobrado tinta e a gente passou no da frente então, automaticamente, a gente protegeu o da frente mas do meio da casa, do corpo da casa, a gente não chegou a mexer, não chegamos a fazer nada então, o que eu decidi fazer? decidi mexer nessa área porque tá muito feio, tá? parecendo que tem 100 anos o telhado e também porque eu vi que a revitalização dele é muito importante pra durar, né? pra aumentar a durabilidade então, se você tá construindo agora, você já aproveita e já faz isso se eu soubesse na época que eu construí, eu já teria feito, né? mas eu não sabia então, são coisas que a gente aprende com o tempo, né? tanta coisa que uma casa precisa, que às vezes isso é o de menos mas se você, porventura, assim como eu, gosto de ter tudo arrumadinho de dar aquele talento na casa e, né? se for servir pra você essa dica, eu já tô muito feliz então, eu vou gravar pra vocês o meu cunhado vem pra cá amanhã aí vocês vão falar assim mas, não, o vídeo vai ser amanhã o que você tá gravando hoje por quê? porque amanhã eles vão começar muito cedinho de madro a cada mês eles pretendem começar bem cedinho meu cunhado vai chegar cedinho aqui e aí eu não tô afim, né? de aparecer com a cara toda amassada aqui pra vocês e fora que de manhã eu sou muito lenda, gente funciono muito lento, sabe? então eu falei, não, eu vou aproveitar de fazer a introdução pra eles que é pra vocês entenderem esse vídeo então se embora com a gente, vê como vai ficar esse telhado a expectativa tá grande eu tenho certeza que o Alain vai dar conta e agora ele tem auxiliar, então vai ser mais fácil ainda porque pra mim, em cima de telhado é muito complicado ainda mais que ele é inclinado, né? então tem que ser outro homem mesmo pra ajudar o Alain e aí, é isso, meu povo se embora pro vídeo bom dia, gente tudo bom com vocês? bora lá começar um vídeo aqui nesse canal eu que vou começar você sabe que vai ter reforma, né? e a reforma é de ativando o modo pintor eu e o Robert, ó ele vai me ajudar Deus enviou esse rapaz aqui maravilhoso pra me ajudar hoje ele vai pintar o telhado usar uma tinta da Luxcolor que é a própria pra telhado vou mostrar ela pra vocês é muito boa é uma tinta emborrachada pera aí ó, aqui tem duas meninas já coreanos né, Pinheiro? querendo passear achando que a vida é só brinquedo e passeio ó é... eu vou usar essa tinta aqui, ó ela é da Luxcolor Acrílico Fosco Premium Plus emborrachada fachada sem fissuras ela é ótima, gente, ó tem alta elasticidade resistência ao sol ela proteção contra maresia previne morfo e alga e supera as normas de categoria muito boa eu vou usar até comprei já os produtinhos ó os pincelzão grande, né pra facilitar e é isso a única coisa que eu gosto quando eu subo aqui é jogar a piscina de cima falando isso preciso colocar cloro nela urgente hoje tá, ó já ficando verdinha acabou a minha pedrinha que linda ela daqui, gente olha que bonitona ó, abri aqui já e é uma tinta bem líquida ó, tá vendo? é bem líquida ela, tipo tinta de pintura uma consistência só que na hora que seca ela emborracha, sabe? aí e pode misturar com 30% de água se não me engano é 30 ou 20% depois eu tenho que ver ó, eu tô vendo aqui, ó tá vendo, ó a diluição, né 10 medidas de tinta pra 2 medidas de água tá vendo? quando 10 medidas de emborrachada eu coloco 1 medida de água misture bem até ficar a homogenização com espátula larga oh! i'll never let you down all my life i will be there for you ooh! i'll always be around and you need someone to carry you if you're looking for someone to hold i'll be there to call you close oh! i'll never let you down all my life i will be there for you yeah é hora de deitar agora a pausa que não é deu ó tamo aqui né Robert um calor que deu o sol de de repente só esquentou com tudo falei meu Deus do céu vamos parar meio-dia né ainda vai voltar duas e pouco e vai encarar de volta agora tô vivendo vida de rei daqui a pouco vai ser uma labuta lá em cima graças a Deus Deus enviou esse rapaz aqui para me ajudar bom dia gente de manhã agora bora fazer de novo né para ontem ó terminamos olha essa parte aqui que diferença para essa daqui ó olha isso olha a diferença estão conseguindo ver muita diferença né e fora que protege muito telhado na questão de principalmente telha fibra ou cimento que nem a minha indico muito vocês que tem esse tipo de telha em casa é praticamente obrigatório fazer isso viu que vai proteger a sua telha ó uma pequena causa aqui para fazer suco lá da pura polpa ó que coisa mais maravilhosa vou fazer de graviola gente vou eu coloquei água ali do filtro agora vamos fazer a nossa polpa é tão prático esse suco meu Deus é assim só tem eu vou deixar o arroba aqui da pura polpa para vocês a serola com laranja cuidar para não cair aqui no meu Deus abençoe ó fizemos aqui ó olha que diferença de que a gente vai fazer esse para eles queria já tá terminado esse né mas a expectativa não é realidade e por aqui estamos todos na função agora é bagunça ali gente que não deu tempo de arrumar a casa hoje não é os meninos almoçaram e aí foram descansar um pouco porque o sol tava muito muito quente e é que vocês esperaram baixar o sol agora subiram estão lá mexendo no telhado e como eu falei cada nossa função minha cunhada tá lavando louça que tem muita eu gravei marmita quem me segue no Instagram viu né você não me segue me segue lá que eu sempre tô dando dicas de marmita para vocês lá quem gosta e aí eu fiz marmita semana e suja muita louça né muita louça e não dá para lavar no mesmo dia que faz a marmita porque é o dia só de montar de fazer de cozinhar então a louça fica para outro dia aí ela tá lavando a louça eu tô lavando roupa porque acumulou roupa teve vários vídeos para gravar e eu não consegui cuidar da roupa deu uma acumulada e os meninos estão no telhado aí como o meu combinado tá minha irmã é deixar o marido dela o noivo dela muito hidratado né minha irmã casa esse ano muito hidratado então já fiz quatro jarra de suco para eles hoje e agora vou fazer um bolinho que a gente tem que manter também é capancinha cheia né para eles trabalhar mais feliz então tô fazendo um bolinho pouquinho aqui vou mostrar para vocês o que é isso não tem que ficar e não é só uma fave gente olha o resultado final para vocês verem como ficou ó bem chocolatudo E aí Ana Carolina a gente não tá acreditando a gente precisa de um pretinho desse aqui ó a menina é louca para o chocolate e agora com reeducação alimentar até ela tá tendo que dar uma segurada no chocolate ficou bom é de brigadeiro a massa E aí 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 Minha gente ó pausa para um momento especial da minha esposa olha isso daqui cara Maravilhoso 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 eu tenho que falar viu ela cuidou bem de nós já eu acho que o sexto suco que ela faz né Robert fez de graviola é laranja com acerola fez maracujá caju e agora limão nossa top hein esse é limão pra Robert pra Robert Agradar bastante o cunhado aqui na gente E aí Eu falei pessoal pra vocês o resultado final, olha que lindo que fica o telhado, além de dar toda essa beleza, ele protege o telhado contra corrosão mal tempo e tudo mais, olha ele cria essa camada emborrachada que já passou alguns dias já que eu já fiz esse telhado faz uns 10 dias eu acho agora que eu vim mostrar pra vocês pra ver mesmo como que ia ser com o tempo, como que seria e ele tá praticamente exatamente como eu pintei, quero passar mais uma de mão depois porque acaba que precisa né, passar duas de mão em vez de uma, recomendo vocês passar duas sobrou também aqui um pouco e aqui está o link da Luxcolor, da tinta emborrachada, muito boa super recomendo vocês aplicarem no telhado e cuidar também dessa parte da casa que muita gente não dá atenção né, mas que é tão necessária quanto, porque senão depois acaba degradando toda a sua telha aí aí muita principalmente quem tem esse tipo de telha aqui ó que é a telha de cimento acaba ela estava esfarelando a minha telha fora que pode é tá infiltração dentro da casa quebrar mais fácil e tudo mais fica aí a dica pra vocês fazerem o mesmo na casa de vocês também e aí e aí Obrigado.